E no dia 17 de março, que é aniversário da nossa capital, tem a tradicional corrida da cidade de Aracaju, que sai lá de São Cristóvão e tem um percurso de 25 quilômetros. E a gente recebe aqui no estúdio hoje o secretário de esporte de Aracaju, justamente para poder falar sobre todas as comemorações esportivas e sobre essa corrida aqui na nossa capital. Seja muito bem-vindo, secretário. Exatamente. Boa tarde. A gente vem aqui para dizer que as inscrições para a corrida cidade de Aracaju já estão abertas desde a terça-feira. Hoje nós já temos mais de 800 inscrições e foi um público surpreendente. A corrida conta com o percurso tradicional de 25 quilômetros, mas temos também os percursos de 10 e de 5 quilômetros para os atletas amadores. Aproveitamos aqui para convidá-los, dizer que façam sua inscrição, que são poucas vagas, são 2 mil vagas e estão abertas desde a terça. E como é que faz para se inscrever? Vocês podem acessar o site www.aracaju.se.gov.br barra Corrida Cidade de Aracaju 2017. Nós temos as inscrições para atletas não residentes em Aracaju, que custa R$ 40,00, para residentes em Aracaju e em Sergipe, R$ 20,00. E temos as isenções. São isentos de pagamento de inscrição os servidores públicos municipais, as pessoas com deficiência e também a categoria juventude, 16 e 17 anos. Bacana, estão muito bons os descontos aí, é uma super corrida, vale a pena participar e se inscrever. Agora vamos mudar de assunto, queria saber se o Bolsa Atleta volta ou não volta, secretário? E as dívidas da gestão passada vão ser pagas, não vão? Como é que vai ficar essa situação aí? Exatamente, é uma questão que a gente ficou até estarrecido quando assumiu a Secretaria Municipal de Esporte, passamos inclusive a situação para o prefeito Edivaldo e para o secretário Jefferson Passos da Fazenda. A situação da dívida encontrada, deixada pela gestão anterior e que nós encontramos, nós queremos tranquilizar todos os atletas que vamos honrar sim. Vamos chamar todos os atletas credores, digamos assim, para negociar a dívida, seguindo o decreto que foi baixado pela prefeitura. E quanto ao programa Bolsa Atleta, ele irá voltar sim, estamos trabalhando na reformulação do programa, mas para a manutenção desse programa que foi criado na gestão anterior do então prefeito Edivaldo. Nós vamos manter porque é um programa fundamental para o fomento do esporte aracajuano. Sem dúvida, com certeza. O Atalá Esporte aqui parabeniza também essa iniciativa. Então, atletas podem ficar aí super sossegadas, né, que a situação vai se resolver. Secretário, além do Bolsa Atleta, da corrida, tem mais alguma novidade para esse seu primeiro ano de gestão? Tem sim, a gente está buscando estruturar melhor a secretaria. Esses primeiros meses são mais de tomar pé das coisas, mas nós, mesmo diante de dificuldades, isso não é desculpa para não fazermos, nós só expomos as dificuldades para contextualizar, mas estamos nas ruas. Nós queremos potencializar o uso das praças públicas, fomentar o desporto em todas as praças, buscar algumas academias ao ar livre, a gente está lá, a academia ao ar livre, por diversos pontos da cidade e o fomento propriamente ao esporte e também as políticas públicas de juventude. Muito bom, a gente agradece a participação e deseja boa sorte aí. Obrigada. Obrigada.